Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o grazado no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom Vagabos Além de você ganhar um desconto na compra do seu produto Você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá Manos, tem alguns modelos muito lindos Eu garanto que tu vai curtir Enfim, para começar eu queria falar uma curiosidade A respeito da skin do Sasuke, certo? Porque olhem só, aparentemente era para ter uma versão da skin no jogo Que acabou não sendo lançada O Janzitz falou o seguinte A colaboração do Fortnite com o Naruto originalmente contava com o estilo adulto do traje do Sasuke Assim como todos os outros personagens possuem No entanto, esse estilo foi descartado ou adiado Então está aí como seria basicamente o estilo dele Na versão de adulto, entre aspas Mas enfim, a galera comentou que pode ser que não chegou Porque ele não tem um braço, certo? Mas a gente sabe que Epic Games é muito criativo Eles poderão dar um jeito onde a gente está colocando Eu realmente não acho que o motivo de não ter chegado é por conta do braço Mas enfim, para quem gosta do Sasuke Tem uma notícia não muito boa Eu acho que o estilo foi descartado mesmo, tá ligado? Eu não acho que ele vai chegar mais para frente Porque não faz o menor sentido Nessas outras skins já tem E só o Sasuke não tem Eu acho que realmente foi descartado Epic Games acabou não lançando no jogo É uma pena porque acho que na minha opinião Ia ficar bem legal também Comenta aí o que você achou dessa curiosidade E olhem só, já aproveitando aqui o assunto de skin Uma parada bem interessante é com relação à loja Nesses últimos dias, esses três itens aí apareceram na loja E não voltavam há muito e muito tempo A skin da Synthstar, que ela ficou 792 dias sem voltar na loja Ela voltou anteontem, se eu não me engano Então tá aí, ela ficou muito tempo Mais de dois anos basicamente Não chegou na marca de mil dias São realmente poucas skins que ficam mil dias sem voltar Mas ela chegou perto O Mullet Marauder ficou 681 dias Basicamente quase dois anos E também as a Delta Hot Ride Que é no mesmo conjunto ali 681 dias Então tá aí só o aviso Se você queria comprar esses itens Você poderia ter aproveitado aí Nesses últimos dias, se eu não me engano Ainda tem na loja o Mullet Marauder E acho que as a Delta Acho que só a Synthstar mesmo Que ela acabou já saindo Mas enfim, se você tá afim de comprar Aproveita os itens aí Porque de fato a gente nunca sabe Quando podem voltar de novo E eu separei aqui também Uma informação que muita gente gosta de saber Que é sobre o passe de batalha Se tá atrasado, tá adiantado Como é que tá em relação ao nível Que deseja chegar até o final da temporada Enfim, ó O capítulo 4, temporada 1 Está 57% concluído Restam 41 dias para terminar Então, mano Já passamos da metade aqui da temporada A gente sabe que vai ser uma temporada mais longa Que o normal Porque teve ele virado do ano Mas já passamos da metade Vai terminar ali em março Como todo mundo sabe Para alcançar o nível 200 Do passe de batalha Hoje Vocês precisam estar no mínimo No nível 118 E se você quer chegar no nível 100 Já tem que estar no mínimo Aí no nível 60 hoje Lembrando que esses dados aqui Tirando aí as missões Desafios Semanais Diários Também com relação A desafio de evento Teve agora daqui de LaRoy Por exemplo Esses desafios com certeza Ajudam muito a gente A pegar XP mais rápido Mas enfim Isso aqui é mais ou menos Uma média de horas jogadas Nesse caso Tirando todas as missões O nível que eu vou citar basicamente Comenta aí Se você deseja chegar no nível 200 Quer chegar no nível 100 Quer ser um pouco mais modesto Assim que nem eu Se você acha que tá atrasado Tá adiantado Lembrando né Claro que ainda resta muito tempo 41 dias Então tem muito tempo mesmo Pra você buscar o nível que você quer Acredito que Se você começar agora Jogar aqui na temporada Por exemplo O nível 1 agora Você consiga chegar Aí no nível 200 Até o final da temporada Tranquilo ainda Se empenhando e tudo mais Porque realmente Tá bem fácil Até de ganhar XP Com relação ao modo criativo Mapas Que eu já falei aqui no canal Mas enfim Comenta aí como é que você tá Em relação ao seu nível Se tá tranquilo ou não E só um aviso importante pra vocês Com relação ao evento Do The Kid e LaRoy Porque as missões Elas vão ficar no jogo Somente uma semana Elas foram liberadas Na sexta-feira E vão ficar até Sexta-feira da semana que vem Então é só um aviso Pra quem ainda nem entrou No show e tudo mais Já começa por aí Tem que entrar Pra curtir a experiência Eu achei bem legal Sinceramente Gostei muito ali Desse show No modo criativo E tem as missões Pra você fazer Ganhar XP Você ganhar itens gratuitos também A galera Talvez muita gente Tá pensando que vai ficar Muito mais tempo No jogo as missões Mas é só uma semanina Então é bom você entrar ali Curtir a experiência Fazer logo Antes que você se esqueça E perca aí Tudo que tem de bom Nesse evento E mano Outra parada importante É que nessa terça-feira Agora já dia 31 Muito provavelmente Vai ter atualização massiva Da versão 23.30 Até o momento Nada foi anunciado pela Epic Mas geralmente Eles fazem o anúncio Um dia antes Então amanhã Se eles anunciar Eu vou estar usando vocês De novo aqui no canal Mas já fiquem cientes Que vai ser uma atualização Como de costume Vai ter vazamento Novidade Novo item sendo lançado Enfim Espero que seja uma atualização Muito boa Porque de vez em quando Tem aquelas atualizações Que não chega a nada De conteúdo Espero que esse Não seja o caso E vocês já se perguntaram Como que seria A skin do Eterno No formato Giga Shed Vou dizer assim Pois é Eu tenho a resposta Para vocês E está aí na tela Olhem só que louco O cara literalmente Fez o Eterno Ali com o queixo Todo quadradão O formato do rosto De Giga Shed Como a galera chama O lábiozão grosso também E combinou bastante com ele Tipo o Eterno Já tem o rosto Meio que nesse formato Ficou bem legal E eu dei uma olhada Nos comentários O pessoal tipo Falando um pouco Que Epic Games Poderia investir em skins Mais nesse formato de meme Mas enfim Eu queria mostrar para vocês O Eterno Giga Shed Ficou muito Muito da hora E manos Eu quero mostrar agora Para vocês Uma parada Que eu achei bem engraçada Que o Yanzitos Compartilhou no seu Twitter Que é a verdadeira função Do Falcão Que é o drone ali do Falcão Muita gente usa Para socorrer os amigos Para dar uma espiada Onde estão os oponentes E tudo mais Mas na verdade A principal função É você roubar As coroas dos adversários Enfim Olhem só esse vídeo aí Na moral manos Isso é muito genial Tá ligado Ficar roubando coroa Colecionando coroa Através do Falcão E não é só isso Ele serve muito bem Para pegar itens bons também Como nesse outro vídeo O cara foi bem esperto Esperou um oponente matar o outro Coletou o melhor item do chão Que era o martelo E saiu voado ali Com o Falcão Pegou o melhor item E esse outro aí Eu quero mostrar para vocês Com áudio Porque ficou muito engraçado Que basicamente O cara foi trollado ali Pelo Falcão Olhem só Esse não sou eu Mas aquele lá que explotou Que você falou Ah explotaram Que para mim era eu Eu só não tinha visto Que eu tinha explotado Olha o Falcão ali Olha o Falcão ali É explotou Que se foda Que se foda Olha ele aqui Olha o bonitinho Então tá Então tá aí Mais uma dica Em vez de você Ficar ali socorrendo Seus amigos Nocauteados Você pode Socorrer Um adversário Nocauteado Tá ligado Para você eliminar ele Achei uma ideia Muito genial Os dois ali Tipo um ajudando o outro O Falcão veio Pegou o cara E saiu voado Infelizmente o Falcão Não conseguiu dar fuga O cara deu o tiro Destruiu ele a tempo Enfim Seria mais engraçado Se o Falcão tivesse levado Amigo dele E tivesse sido finalizado Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Mande aí para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades Interessantes do jogo Também para saber Que a skin do Sasuke Ia estar recebendo Uma versão de adulto Que acabou não chegando Talvez por conta do braço Como a galera estava falando Eu acho que não Acho que a Epic Games Descartou talvez Por outro motivo Mas enfim Infelizmente não chegou Nunca a sair do papel E acho que não vai chegar Porque já faz um bom tempo Na parceria As outras skins já tem estilo Não faria muito sentido Chegar assim do nada Dois anos depois Mas enfim Tem uma curiosidade interessante Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui